Não sei se foi de hoje ou foi de ontem Que tudo se transformou Chorar chorei um monte agora são Mas que eu não vou Incertezas e perdões são pão da duvida Que ninguém sabe mais quem amassou Melhor que ter pena, ter ajuda Sob o recolher tudo Não sei se foi de hoje ou foi de ontem Que tudo se transformou Chorar chorei um monte agora são Mas que eu não vou Incertezas e perdões são pão da duvida Que ninguém sabe mais quem amassou Melhor que ter pena, ter ajuda Sob o recolher tudo Você